O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17 e ao terceiro período da tabela de classificação periódica. Esse ácido é denominado, aqui a gente poderia saber pelos conhecimentos de biologia e tal, que o ácido em questão é o ácido clorílico, tá? Mas pelo ponto de vista da química, a gente precisaria pegar a tabela periódica e ver que o grupo 17, que é o referencial na vertical, nós teremos como primeiro elemento o flúor, segundo elemento o cloro, tá? E aí, como o flúor, como referencial na horizontal, está no segundo período e o cloro está no terceiro período, que é o que a questão comenta, nós teríamos que identificar que é esse elemento que se trata. Como a gente está trabalhando com o ânion, que seria o cloro com a carga negativa, ou seja, é um íon negativo, nós temos o nome cloreto, o nome do ânion, só que como a gente está trabalhando com o ácido, então a gente teria o hídrico no final. Então seria a letra C a alternativa correta.